A presidenta Dilma Rousseff diz que não há justificativa para pedido de impedimento de seu mandato. Microcefalia. Dilma Rousseff anuncia que vai para Pernambuco acompanhar de perto as ações de combate à doença. Menos filhos por família, mais acesso à escola e a trabalho com carteira assinada. É o que mostra a pesquisa do IBGE sobre indicadores sociais, divulgada hoje. Novas oportunidades para estudar em universidades federais. Será aberta nova seleção para vagas remanescentes deste ano. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Acordos comerciais e de integração entre Brasil e Argentina foram alguns dos temas discutidos hoje entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente eleito da Argentina, Maurício Macri. Macri foi recebido no Palácio do Planalto e declarou confiar no Brasil como um país forte e de democracia consolidada. O Brasil foi o primeiro destino internacional de Maurício Macri depois de vencer as eleições de 22 de novembro. Na agenda, discussões como as eleições parlamentares da Venezuela, que ocorrem neste domingo, 6 de dezembro. O avanço em acordos comerciais e de integração entre os dois países também esteve na pauta, assim como a necessidade de acelerar a negociação de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O novo presidente eleito da Argentina também disse que a tentativa de abertura de processo de impedimento da presidenta Dilma foi abordada na reunião. Nesta semana, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, determinou a casa que dê prosseguimento ao pedido feito em setembro. Macri relatou que a presidenta Dilma manifestou tranquilidade a ele. O novo chefe de Estado argentino também afirmou que confia no Brasil, que é um país forte e que nas últimas décadas vem mostrando que consolidou seu sistema democrático. A presidenta confirmou que vai à posse de Maurício Macri no próximo dia 10 de dezembro, onde ocorre uma reunião bilateral para, entre outras coisas, avaliar o resultado das eleições venezuelanas. Também deve ocorrer em breve a primeira visita de Estado entre os dois países. A data ainda não está definida. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje do encerramento da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Ela destacou a importância de um sistema de saúde pública de qualidade para a população. Cerca de 3 mil delegados participaram das discussões ao longo de quatro dias na Conferência Nacional de Saúde, que no dia do encerramento teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta definiu o tema do encontro Saúde Pública de Qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do povo brasileiro, como muito atual. De fato, criar as condições para oferecer saúde pública de qualidade é dever de todo o governo, como mostrou a Maria do Socorro, até porque está na Constituição, mas é também uma escolha política dos governos. Dilma Rousseff destacou os avanços na saúde pública ao longo dos últimos anos, como os programas Farmácia Popular e Mais Médicos, e afirmou que o Sistema Único de Saúde é uma conquista de todos os brasileiros, que precisa ser defendida. Além de defender, nós temos de aprimorá-lo e atualizá-lo. Corrigir o que é deficiência do SUS, tornar a gestão do SUS e o atendimento da população mais eficiente, e, sobretudo, diversificar e ampliar as fontes de financiamento, são tarefas imprescindíveis. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que a Conferência Nacional de Saúde é um processo democrático, de debate e participação popular, e destacou que ela acontece em um momento importante para o país, em que é preciso reforçar os princípios da democracia. Quero dizer para vocês que nós estamos juntos nessa luta, que vai nos exigir muito diálogo e trabalho. Até 2018, eu e meu governo seremos incansáveis na tarefa de construir saúde de qualidade para cuidar bem dos brasileiros. O financiamento do SUS foi o principal assunto debatido na Conferência Nacional de Saúde. Atendimento médico 24 horas, todos os dias da semana. A UPA, unidade de pronto atendimento de Sobradinho 2, no Distrito Federal, é a maior do Brasil. Na equipe de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas. A estrutura conta com consultórios, salas de exames, laboratórios, salas de cuidados intensivos e também leitos para pacientes em observação. Cerca de 7 mil pessoas são atendidas por mês no local. A unidade de pronto atendimento faz parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, e recebe por mês recursos de 250 mil reais do Ministério da Saúde. O recurso é importante para estar mantendo a estrutura, os equipamentos, recursos humanos, os insumos. Então, ele ajuda a manter financeiramente os atendimentos, a estrutura física, os recursos. Então, essa é a importância desse recurso a nível federal, para a gente manter o projeto funcionando. O financiamento do Sistema Único de Saúde foi um dos temas principais da 15ª Conferência Nacional de Saúde e algumas propostas para melhorar a qualidade do SUS foram aprovadas no encontro. Nós estamos propondo que haja uma taxação sobre as grandes transações financeiras, sobre as grandes movimentações financeiras, que seria alinhada com a proposta da CPMF. Nós estamos propondo a aprovação do projeto de lei que está tramitando já no Congresso sobre a tributação sobre as grandes fortunas. Nós estamos defendendo também que seja feita uma revisão mais geral da própria tributação, desonerando produção e consumo e onerando mais quem tem mais capacidade de pagamento, quem tem rendas mais elevadas, quem tem patrimônio mais elevado. Então, a nossa ideia é exatamente que essas novas fontes que viriam do aumento da tributação não oneraria a população de mais baixa renda, não oneraria a classe média, mas oneraria sim aquela parcela da população que tem mais poder aquisitivo e que pode pagar mais tributação comparativamente ao que paga hoje, que é bem pouco perto daquilo que elas têm capacidade de pagamento. O acesso à assistência técnica e extensão rural ajuda a reduzir a pobreza no campo e a melhorar a renda dos pequenos produtores. Nessa semana, aqui em Brasília, foi realizado o Seminário Nacional de Boas Práticas de Ater, uma oportunidade para apresentar experiências de sucesso da agricultura familiar. Durante 15 anos, Flávio trabalhou em grandes fazendas porque a sua pequena propriedade de 6 hectares não era suficiente para suprir o sustento da família. A situação começou a mudar a partir de 2012, quando ele passou a fazer parte de um programa da Emater do Distrito Federal que auxilia pequenos produtores rurais na gestão de suas propriedades. Aos poucos, o agricultor foi substituindo o rebanho por vacas leiteiras e tudo com orientação desta médica veterinária da Emater. A gente tem que estar sempre junto para que na hora das decisões a gente consiga explanar para o produtor quais as opções que ele tem e quais as possibilidades que podem acontecer diante daquilo. A experiência de Flávio foi apresentada esta semana em Brasília no Seminário Nacional de Boas Práticas de Assistência Técnica e Extensão Rural, a TER, criada pelo governo federal para incentivar atividades rurais com o objetivo de levar tecnologia e conhecimento para os agricultores e, assim, combater a pobreza no campo. Entre 2002 e 2014, a extrema pobreza na área rural caiu 65% e a pobreza teve redução de mais de 58%. Já entre 2011 e 2014, a renda dos extremamente pobres cresceu 88% e daqueles em situação de pobreza aumentou 74%. Os programas de assistência técnica e extensão rural também auxiliam as cooperativas. Nós tínhamos problemas na questão do PNAE e a dificuldade da inserção das cooperativas para poder fazer a comercialização, a falta de entendimento entre as próprias cooperativas. a gente iniciou juntamente com a EMATER, fazer um trabalho de articulação e, com isso, nós conseguimos avançar. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, a assistência técnica e extensão rural é fundamental para promover a agricultura familiar no Brasil. Nós queremos promover o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. e estamos promovendo, já é um processo, com três metas fundamentais. Estimularmos o cooperativismo, a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas e também queremos agregar valor à agricultura familiar. O Ministério da Saúde publicou hoje portaria que autoriza repasse financeiro aos estados e municípios afetados pelo rompimento da barragem de mineração da empresa Samarco. O valor a ser repassado é de mais de 4 milhões de reais para a implementação de ações emergenciais de vigilância sanitária. O Brasil subiu 14 posições no índice global de dados abertos em 2015. Agora, o país ocupa o 12º lugar entre os 122 países que participam do índice. O Portal Brasileiro de Dados Abertos é o ponto central para a busca e acesso às informações abertas no Brasil. O site funciona como uma espécie de banco de dados do governo federal e atualmente possui mais de mil conjuntos de dados com quase 8.600 recursos disponíveis para pesquisa. O portal foi lançado pelo Ministério do Planejamento em 2012. A presidenta Dilma Rousseff se manifestou hoje sobre o pedido de abertura de processo de impedimento contra ela. Em discurso na Conferência Nacional de Saúde, a presidenta disse que pela saúde da democracia é preciso afastar a possibilidade do processo. Esse movimento atinge seu ápice esta semana, quando se propõe um pedido de impeachment contra o mandato o que me foi conferido pelo povo brasileiro. Eu! A. A. Eu reafirmo aqui o que eu disse na quarta-feira, que foi o seguinte. As razões que fundamentam essa proposta são inconsistentes e são improcedentes. Eu não cometi nenhum ato ilícito, nenhum ato ilícito previsto na nossa Constituição. Não tenho conta na Suíça, não tenho na minha biografia nenhum ato de uso indevido do dinheiro público. Fora a Lula! 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 A presidenta Dilma Rousseff afirmou também que vai lutar contra o pedido de impedimento porque tem um compromisso com a população do Brasil. Não tem fundamento o processo do meu impedimento. Eu vou fazer a defesa do meu mandato com todos os instrumentos previstos em nosso Estado democrático de direito. tal como faço hoje, vou continuar dialogando com todos os segmentos da sociedade para mostrar que essa luta não é em favor de uma pessoa ou de um partido ou grupo de partidos. é uma luta em defesa da democracia desse país, construída com muito esforço ao longo das últimas gerações. Não há legitimidade no pedido de impedimento feito por Eduardo Cunha. É o que afirma o professor de Direito e ex-conselheiro nacional do Ministério Público, Luiz Moreira Gomes Júnior. Confira a entrevista feita pelo repórter Ney Pereira. Professor, existe legitimidade no pedido de impedimento acolhido por Eduardo Cunha? Não, do ponto de vista, tanto do ponto de vista criminal quanto do ponto de vista constitucional, não há legitimidade. A questão da legitimidade é algo muito importante e deve pautar todo esse processo. Em primeiro lugar, a pergunta que se deve fazer é, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tem credibilidade, tem idoneidade para mover um processo de impeachment do mandato presidencial? A resposta é não. Eduardo Cunha não tem credibilidade para se tornar protagonista do impedimento da presidência da República, porque ele responde por várias acusações. Ele é acusado por diversos crimes no Supremo Tribunal Federal. Esta semana, o Congresso Nacional aprovou o PLC 5, de 2015, pelo qual ele, esse PLC, transforma em legais as chamadas pedaladas. A pedalada de 2015, portanto, ela está autorizada pelo Congresso Nacional. Então, na opinião do senhor, os argumentos das manobras fiscais para pedir o impedimento da presidenta Dilma não valem mais? Não tem nenhum sentido. Ainda que se discutisse, que se atribuísse a assim chamadas pedaladas, veja bem por que é que é o termo pedalada. O termo existe, foi criado, para designar a ausência de autorização legislativa para a prática contábil, para determinada prática contábil. E essa prática contábil, por não ter previsão legal, ela foi constituída, foi tida como, aspas, pedalada. Na medida em que se aprovou uma legislação, essa pedalada passa a ser uma medida legal. Fora as pedaladas, haveria outro argumento para justificar o pedido de impedimento? O fundamento utilizado pelo presidente da Câmara é esse. Ou seja, não há nenhum fundamento, salvo uma tentativa de constituir um golpe parlamentar. E para o economista e ex-ministro da Fazenda, Bresser Pereira, o pedido de impedimento, além de ilegal, também não é bom para a retomada do crescimento. De acordo com o Bresser, o governo de Dilma Rousseff já está no caminho certo para a recuperação econômica. Agora a presidente está fazendo tudo o que é possível fazer. Está envolvida num processo de ajuste fiscal que é impopular, mas que é necessário e que ela está fazendo com coragem. Quer dizer, então é nesse quadro que se quer fazer o impeachment dela. Retardando esse processo, quer dizer, a retomada do crescimento vai demorar mais. Apreciando esse processo, a presidente vai ganhar legitimidade, apoio na sociedade porque ganhou esse processo e o país volta a crescer. Mas veja, pedaladas fiscais é uma coisa, é um problema menor. Quer dizer, absolutamente não é crime. E em absoluto justifica impeachment. Quer dizer, é uma coisa que outros presidentes sempre fizeram e que esta também fez. E provavelmente não se fará mais porque foi só agora que esse problema se chamou a atenção para esse problema. Os avanços na área social, como a diminuição da pobreza e o combate à fome, também foram lembrados pela ministra Tereza Campelo, que classificou como retrocesso tirar a legitimidade sem motivação legal de uma presidenta da república. O Brasil avançou muito. Nós tivemos uma redução gigantesca da pobreza no Brasil. Nós caímos de um patamar de mais de 9% da população miserável para hoje menos de 3%. Portanto, mostra que o Brasil vem avançando nas políticas sociais, na redução da pobreza. Os prefeitos hoje afirmavam isso. O Nordeste, por exemplo, vive uma crise que é uma crise hídrica. Não chove, falta água, como já aconteceu em vários outros momentos da história. E, no entanto, o povo não tem participado de saques, a população está lá sofrendo, mas tem água, tem Bolsa Família. Portanto, qualquer retrocesso no Brasil é uma perda para a população, para a população pobre, mas para todo mundo. Eu acho que nós tivemos conquistas democráticas importantes no país. Acabamos de ter uma eleição, a população votou, votou no quê? Votou nesse projeto. E, portanto, qualquer tentativa de tirar a legitimidade de um mandato eleito legitimamente, sem nenhuma justificativa legal, sem nenhuma motivação clara, eu acho que é um retrocesso. E a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, órgão ligado à CNBB, também se manifestou contra o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o secretário executivo da comissão, Carlos Moura, o pedido não tem requisitos como ética e moral. Nós entendemos que o encaminhamento da matéria pelo presidente da Câmara carece de alguns requisitos. Eu colocaria, em primeiro lugar, o requisito da ética e o requisito da moral. E nós aqui, que temos como linha de trabalho, preservação da democracia, do direito, da responsabilidade social, da justiça e da paz, tudo isso em benefício dos menos favorecidos, nós julgamos importantíssimos um pronunciamento capaz de esclarecer a opinião pública, de alertar as autoridades para que o país possa seguir tranquilamente a sua trajetória democrática. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, lembrou que no presidencialismo o impedimento não pode ser uma decisão política. Nós temos uma presidenta que foi eleita com 54 milhões e meio de votos. Venceu o segundo colocado por mais de 3 milhões e 400 mil votos. Se eu abro um processo, se eu tenho um processo de impedimento, eu estou diretamente anulando o princípio fundamental da democracia, que é o voto popular, a maioria do voto popular, para eleger um representante. Portanto, por isso que é sempre traumático. E não é e não pode ser uma decisão iminentemente parlamentar e política. Ela tem que necessariamente ser jurídica e fundamentada. Por isso que em alguns casos você fala de golpes parlamentares. Após a aprovação pelo Congresso Nacional da Nova Meta Fiscal, Na última quarta-feira, foi publicado hoje um decreto que revê o contingenciamento de 10 bilhões de reais que havia sido definido anteriormente. O contingenciamento é uma economia preventiva que o governo faria suspendendo gastos em diferentes áreas. Agora, com o apoio do Congresso Nacional e a nova meta fiscal, a medida não é mais necessária. E vale destacar que meta fiscal é a economia que o governo faz para o pagamento de dívidas de todos os órgãos. Menos filhos por família, mais acesso à escola e a trabalho com carteira assinada. É o que mostra a pesquisa do IBGE sobre indicadores sociais, divulgada hoje. Hoje, a família brasileira é formada em média por três pessoas por casa. O número mostra que na última década houve uma redução na quantidade de moradores por residências. O motivo é a queda no número de filhos. Em 2014, foram 174 crianças para cada 100 mulheres. Menos crianças, porém, mais acesso à educação e desde cedo. O total de crianças de 4 a 5 anos na escola passou de 61% em 2004 para 82% em 2014. A proporção de pessoas de 20 a 22 anos, que concluiu o ensino médio, foi de 45% para 60%. Ao mesmo tempo que aumentou o número de adolescentes que não trabalham e podem se dedicar somente aos estudos. Também aumentou a quantidade de estudantes até 24 anos que estão na universidade. Era um terço. Agora são cerca de 60%. Houve um aumento, uma ampliação do acesso à universidade, da população, como eu coloquei, de 18 a 24 anos de idade. Isso muito, também como eu já havia colocado, pela melhoria do fluxo escolar. Então, assim, uma maior proporção da população termina o ensino fundamental, termina o ensino médio e se insere nas universidades. Da mesma forma, políticas voltadas para a inserção da população na universidade estão surtindo efeitos. No mercado de trabalho, a pesquisa mostra o aumento da formalização. Há 10 anos, menos da metade da população que trabalhava tinha carteira assinada. Hoje, 57% tem emprego formal e a garantia dos direitos trabalhistas. Mesmo entre os trabalhadores sem carteira, cresceu o número daqueles que contribuem para a Previdência Social. A quantidade de pessoas que trabalham por conta própria, seguradas pela Previdência, praticamente dobrou na última década. Atualmente, mais de 27% contribuem. É o caso da Dirce, que depois de se capacitar no ramo da construção civil, resolveu se juntar com outras mulheres, começar o próprio negócio e oferecer serviços de reformas domiciliares. Ela optou pelo regime do MEI, o microempreendedor individual, que contribui para a Previdência. Mais ou menos 5 anos, eu entrei no sistema MEI e eu me sentia completamente à vontade e segura para trabalhar, contrato com os clientes. Eu via que eu tinha, além de fazer o trabalho que eu gostava, do jeito que eu gostava com as pessoas que eu gostava, eu também tinha a segurança, a segurança que o modelo convencional da sociedade oferece. É, e a pesquisa do IBGE também traz dados sobre a distribuição de renda no país na última década. Entre 2004 e 2014, houve redução na desigualdade e aumento do acesso a eletrodomésticos. Há 30 anos, Letícia desce e sobe esta escada todos os dias, só assim para chegar na casa onde vive na periferia de Osasco, Grande São Paulo. Hoje, ela revende produtos cosméticos e também trabalha como manicure. A Letícia tem três filhos, recebe R$ 182 todo mês pelo Bolsa Família, mas, além do programa, também já fez vários outros cursos pelo Pronatec, como manicure, pedicure e até operadora de telemarketing. E agora, olha aqui, carteira de universitária. A Letícia está entrando no terceiro semestre de pedagogia. Ela financia 100% do curso pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES e pensar que nunca imaginava chegar tão longe. Agora eu consegui enxergar também o lado da faculdade, que há muito tempo eu não pude correr atrás. Mas, hoje em dia, a gente tem o queijo e a faca na mão e a gente não sabe aproveitar. Hoje, eu falo que eu estou aproveitando. A história da Letícia é exemplo da diminuição da desigualdade social no Brasil nos últimos 10 anos. Segundo dados do IBGE, em 2004, aqui no Brasil, o rendimento dos 10% mais ricos representava 4,3 vezes o rendimento dos 40% mais pobres. Em 2014, essa diferença passou para 3,1, redução de quase 28%. No mesmo período, o acesso da população a saneamento, água tratada, esgoto e coleta de lixo, aumentou. Passou de pouco mais de 64% em 2004 para 70,7% em 2014. O acesso a bens também cresceu. A presença da máquina de lavar nas casas brasileiras passou de 34% em 2004 para 58% no ano passado. O Brasil reduziu muito a pobreza a partir de 2003, do início do governo do presidente Lula. E muita gente dizia que a pobreza e que a miséria estavam caindo no Brasil porque o mundo estava crescendo, o Brasil estava crescendo e a gente estava se aproveitando desses ventos favoráveis da economia mundial. E por isso a pobreza vinha caindo. Só que se a gente olhar a pobreza e a extrema pobreza nesse período, 2004, 2009, que era um período onde o mundo crescia, a China crescia, o Brasil estava conseguindo exportar muito. E olhar um período onde o mundo já entra em crise e a dinâmica no Brasil já diminui, que é 2009, 2014, a gente vê que a gente continuou reduzindo a pobreza, mesmo num período onde os ventos mundiais não nos favoreciam. Por quê? Exatamente porque a agenda social continuou, porque a gente continuou com políticas públicas voltadas para a população pobre, melhorando a vida dessa população e tivemos resultados. E a Letícia não tem dúvida, subir cada degrau dia a dia é inspiração na luta por melhores condições de vida. Se você correr atrás, se você acreditar, não basta você querer e não correr atrás, porque hoje em dia não cai nada do céu. Então você tem que ir lá e correr atrás, se você eu quero, eu posso e eu consigo, ir lá e fazer, mostrar a diferença. É que inspiração. Ainda de acordo com o IBGE, também aumentou o acesso à energia elétrica no país. Nas cidades, esse serviço está próximo de atingir 100% de cobertura. No caso do meio rural, em 2004, 81% dos domicílios contavam com iluminação elétrica. Dez anos depois, o número de casas no meio rural com energia subiu para quase 100%. O Ministério da Educação vai criar uma seleção para diminuir as vagas remanescentes em instituições federais. O anúncio foi feito hoje, durante a divulgação do Censo da Educação Superior. Os dados mostram que em 2014 foram 100 mil vagas desocupadas nas universidades públicas. O SISU das vagas remanescentes vai atender quem já curso o ensino superior e quer ser transferido para uma instituição federal. A ideia é preencher as vagas que ficam desocupadas por causa das desistências ou das mudanças de curso. Segundo o Censo da Educação Superior 2014, divulgado nesta sexta-feira, cerca de 100 mil vagas estão desocupadas nas universidades federais. A adesão das instituições de ensino superior será voluntária, mas o Ministério da Educação vai mudar a maneira de repassar recursos às universidades. Hoje, a destinação de verbas é feita com base nas vagas disponibilizadas. Quando o novo sistema for lançado, o repasse vai ser feito com base nas matrículas efetivadas. Nós vamos tentar preencher todas as vagas disponíveis. Nós podemos aumentar em torno de 100 mil novas matrículas sem aumentar praticamente os gastos. Tem estrutura, professora, biblioteca, tudo isso já está lá. E as universidades vão ter interesse porque elas matriculando mais estudantes, elas vão receber mais recursos no repasse do MEC. Para concorrer a uma das vagas, o estudante deverá fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A nota na prova é o primeiro critério de seleção. Outros fatores também vão ser levados em conta. Nós vamos exigir a nota do Enem, sempre é o critério fundamental porque é igual para todos. Quem tiver a melhor nota tem mais chance. Vamos analisar o desempenho dele no curso que ele estava. Vamos verificar a qualidade do curso que ele exercia e vamos verificar também se ele pertence àquela região que ele está solicitando. Mas o critério fundamental vai ser a nota do Enem. A criação do SISU para as vagas remanescentes foi pensada a partir do Censo da Educação Superior 2014, que teve os resultados também divulgados nesta sexta-feira. A pesquisa mostra que o Brasil tinha, ano passado, quase 8 milhões de estudantes matriculados na graduação, cerca de 2 milhões deles na rede pública. O estudo também mostrou que aumentou o número de professores da educação básica cursando o ensino superior. A gente vê que nós temos hoje 256 mil professores e professoras da educação básica que estão dando aula na sala de aula, mas estão estudando também e fazendo o seu curso de graduação no ensino superior. E se ainda sobrarem vagas depois do SISU, das vagas remanescentes, elas vão ser ofertadas a estudantes que já são graduados. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou hoje também sobre a decisão do governo de São Paulo de adiar a chamada reorganização escolar. É prudente que tenha o que ocorreu, que haja uma suspensão da medida e que se abra um caminho de negociação porque interfere na vida de muitos professores, professoras, famílias, estudantes e o fechamento da escola gera muito tensionamento. Então, eu acho que foi prudente suspender e buscar o diálogo e o MEC contribuirá o que for possível no diálogo para que a gente possa ter uma solução pactuada. A presidenta Dilma Rousseff falou hoje sobre o aumento dos casos de microcefalia no país. Foi durante a 15ª Conferência Nacional de Saúde. Dilma Rousseff afirmou que o governo segue empenhado na execução de ações para eliminar a transmissão do Zika vírus pelo mosquito Aedes aegypti. Nós temos de tratar a questão do Zika vírus com muita seriedade. Por isso, amanhã, inclusive, eu estou indo para Pernambuco, onde nós iremos lançar, nós vamos lançar lá em Pernambuco o nosso primeiro teste do nosso plano de ação de prevenção, de prevenção e de combate, e de imenso combate a esse vetor que é o Zika vírus. Nós estamos mobilizando da parte do governo federal, o Exército, a Marinha Aeronáutica, para nos ajudar nessa ação de prevenção ao vírus Zika. A presidenta Dilma Rousseff vai amanhã para Recife. Em todo o país já foram notificados 1.248 casos suspeitos de microcefalia, e o estado de Pernambuco registra o maior número de casos. O repórter Leandra Larcon está em Recife, Pernambuco, e tem mais informações. Aqui em Pernambuco, até agora, já foram notificados 646 casos suspeitos de microcefalia. Eu estou ao lado da doutora Ângela, que é a coordenadora de infectologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutora, como é que está a situação aqui em Pernambuco? As mulheres estão preocupadas? Sim, naturalmente. Aqui no nosso serviço, a gente investiga todos os casos notificados de microcefalia e faz um acompanhamento seguindo o protocolo clínico epidemiológico, com exames de imagem, de sangue, para definir qual a causa, se só um vírus zika ou associações que causou a microcefalia. Agora, doutora, qual é a recomendação para as mulheres que estão grávidas? As mulheres que estão grávidas, a gente tem que ir recomendando que, mais do que nunca, há necessidade de um pré-natal bem feito. Em toda gestação, sim, mas agora, mais do que nunca, as voltas regulares ao obstetra, qualquer intercorrência entre uma consulta e outra, voltar, se proteger contra repelente, com cuidado que os repelentes podem ser tóxicos, evitar áreas que tenham muito povoada por mosquitos, usar mosquiteiros, proteger janelas se possível, então todos esses cuidados. Mas o acompanhamento com obstetra passa a ser fundamental. O mosquito, o Aedes, é um vetor que pode transmitir quanto zika, quanto tantos outros vírus. Então, a gente, nessa investigação, a gente está pesquisando zika, mas todas as outras possibilidades que poderiam estar associadas com zika, para ter bem segurança ao firmar um diagnóstico que aquela microcefalia foi causada por tais etiologias. Muito obrigado, doutora, pela entrevista. E o Ministério da Saúde já confirmou até agora 1.248 casos em várias partes do Brasil de notificações de suspeitas de microcefalia. De Recife, Pernambuco, Leandro Alarcon. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes do NBR, a TV do Governo Federal. O NBR, a TV do Governo Federal. Até a TV do Governo Federal.